Olá, gente! Este é mais um vídeo do IEL de Portas Abertas de 2024. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do curso de Bacharelado em Linguística. Eu me chamo Ana Cláudia Fernandes Ferreira, sou professora do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, há sete anos, quase oito, e fui escolhida para falar com vocês hoje. Eu acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é que o Bacharelado em Linguística da Unicamp é amplo e diverso. E isso tem a ver com a história da linguística na Unicamp, com um projeto de 1968, tendo a graduação iniciada em 1970 e a pós-graduação em 1971. O Bacharelado em Linguística está organizado em diversas áreas, que foram se constituindo ao longo da própria história do Departamento de Linguística, e que conta com docentes concursados em fonética e fonologia, em gramática, semântica e pragmática, análise do discurso, história das ideias linguísticas, linguística histórica, linguística textual, línguas indígenas. São áreas que permitem a descrição, a análise e a compreensão de diversos aspectos do funcionamento da língua e que dão a singularidade do nosso curso. O nosso curso tem esse aspecto amplo, diverso e pluridisciplinar que é fundador. E essa é uma das razões pelas quais a linguística na Unicamp é considerada como pioneira nos estudos da linguagem no Brasil e também referência no mundo. O Bacharelado é oferecido no período diurno, com previsão de conclusão em oito semestres. Logo no início, vai ser possível notar que o estudo da linguística é bem diferente daquele da gramática, que se atém às normas. Na linguística, o olhar é outro, bem diferente. A questão das relações entre linguagem, pensamento e mundo, por exemplo, tem um espaço relevante de reflexão, assim como a estrutura da língua, como ela funciona, como ela significa, que história ela tem, que relações históricas ela tem com outras línguas e mesmo como se contam essas histórias. Totalmente. Há disciplinas de pesquisa e linguística que fazem parte da grade curricular. E nós também estimulamos os alunos a fazer trabalho de iniciação científica. A esse respeito, cabe destacar que, além do diploma de Bacharel, também oferecemos os Certificados de Estudos em Linguística, que foram pensados considerando diferentes caminhos de pesquisa e atuação profissional. Temos os Certificados de Métodos Experimentais e Computacionais em Linguística, o Certificado de Assessoria Linguística e Políticas Públicas de Linguagem e o Certificado de Estudos Clássicos Grego e Latim. São muitas as possibilidades. O linguista tem um papel fundamental na definição de políticas linguísticas, voltadas, por exemplo, para a questão da língua na escola e das línguas minorizadas. Ele pode atuar na elaboração e na avaliação de livros didáticos, gramáticas, dicionários. Pode elaborar laudos de reconhecimento fonético dos sons da fala, trabalhar em linguística computacional com inteligência artificial. Pode estabelecer parcerias com médicos, fonaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e psicanalistas para avaliar dificuldades de linguagem e orientar o acompanhamento terapêutico, por exemplo. Eu acho que a linguística é importante num sentido muito forte. Ela tem uma importância bem visível quando a gente pensa nas variadas possibilidades de atuação do linguista na sociedade hoje, que fazem diferença justamente pelo modo como ele pode contribuir socialmente com o seu conhecimento linguístico não normativo. E isso é uma parte dessa importância, a mais visível talvez. E que às vezes acaba sendo comparada com a noção de útil. Mas eu lembro aqui do título de uma obra do Ailton Krenak, A vida não é útil. É isso, a vida não é útil. A vida tem que ser vivida. E aí sim ela faz sentido para a gente. Eu penso a importância da linguística sobretudo nesse nível. A linguística não é útil. Ela tem que ser vivida. E aí ela faz sentido. Como muitas outras áreas do saber, dentro e fora da universidade. Mas como eu sou linguista, eu fico encantada com isso que a gente resolveu chamar de língua. E que a gente descreve, analisa, esmiúça e que está sempre mudando. Todos nós somos seres de linguagem. Todos nós falamos. A relação entre o pensamento e o mundo se dá pela linguagem. E entender como isso funciona para mim é fascinante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação do curso de linguística. E que ela tenha atiçado o interesse de vocês para conhecer um pouco mais essa área. Se quiserem saber mais, visitem o site do nosso Instituto de Estudos da Linguagem. E venham nos visitar durante a Unicamp de Portas Abertas de 2024. Que vai acontecer no dia 17 de agosto. Vai ser um momento oportuno para conhecer a gente mais de perto. Descobrir como é o nosso lindo Instituto. Tirar as dúvidas sobre os nossos cursos. Visitar a nossa biblioteca, o nosso centro de documentação, a Unicamp. E participar de uma série de atividades muito legais para os visitantes. Vai ser um prazer receber vocês. Até mais!